Aqui é a capa de revista de inseminação, agora duvido o cabaxá é igual a ela, com essa raça aqui, com a bondade dela. Aí, ia, ia, quero ir ficar drogazinha. Agora aí sabe se é boa mesmo, de verdade, hein? Ei. O bicho é diferenciado, hein? Essa é boa com as letras do mundo todo, hein? Agora aí tem raça. O bicho é de inseminação, a cor mais linda do mundo. Ela é diferente, aí, ia. Essa é diferenciada, que é um troço prestando. Olha que é boa. Boa topada. Aí, ia. Deixa ela aí. Deixa ela aí. E agora é boa, de verdade, né? Porque tá aperreada, porque tá sozinha. Mas ela é bem mansinha. Entendeu? Porque é uma bezerra completa no mundo aí. Quem sabe o que é bicho de raça, já vê e sabe. Essa aí é diferenciada. É linda, mas eu te digo, né? E aí. E aí. E aí. E aí.